Mó medo de fazer coisa errada e o intacto ficar me taxando, velho. Não, mano, relaxa. Aqui é o ambiente familiar, cê é. Vai que ir, Madri. Familiar. Familiar, é? Aqui o errado é fazer certo, Ale. Relaxa. Exatamente. Relaxa. Certo. Mano, a galera vai me ver jogando agora na live aqui, velho. Os caras vão falar, mano, deixa o cara amarrando, velho. Mas a parte boa é que a expectativa aqui abaixa bastante, mano. Fica tranquilo. A expectativa aqui na live é, nossa, é lá embaixo. Essa ia ser nenhuma expectativa, inclusive. Os caras nem estavam assistindo. Eita, é pior que eu... Ai. Era um buraquinho de bala e eu fico cagado. Moleque, veio uma raidzona aí. Deixa eu só aqui. Botei pra agradecer. Salve, galera, que vem da Bia. Que prazer ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Patif. Estamos jogando uma partida com o squad completo de Rainbow Sixth. Acho que precisamos entrar embaixo, hein. É meio loucura, é meio correria. Eu já peguei a minha kill aqui. Patifeira, pode, me carrega. Buraco de bala, buraco de bala. Vambora. Aproveitar. Nossa, tô mandando... Nossa, velho. O cara já tá no corredor do L aqui, a Ashe, velho. De G36 ainda. Tá aí no... Já tem aqui, Patif. Cuidado. Tá. Tô no... Tô no high ground aqui. Eita, caí alguém na Frost, hein. Opa. Onde tem Frost? Um eu peguei. Na... No escritórios. Já na escritórios. Nossa, foi muito perto da gente, mano. Não sei. Chega aí, Driz. Ah, boa, boa. Driz pivou. Ah, errei. Tá onde? A janela? Tá lá na janela. Tava indo levantar a Frost. 70 de vida ainda. Ah, errei. C4. Magnete lançado. Capturando projéteis. Já tá aí na tua direita, Patif. Nossa, velho. Ganque, ganque. Tu morreu pra ele também, Takt? Morri. Ele tava ameado? Tava com 70 de vida. Mas tu deu bala nele? Dei uma só. Mano, eu dei a... Eu achei a chegada na boca dele. Não... Não saiu nem sangue. Não saiu nem sangue? Não. Tanto com o Forks. Eu acho que pode ter sido do... Sei lá. Foi na hora do strafe. O jogo contou que foi na parede. O que vocês preferem, gente? Eu prefiro banheiro? Então tá bom. Vocês que sabem. Eu cliquei na primeira coisa que eu vi. Eu gosto de oficina. Mas vamos aí. Então vamos à oficina, então. É bom jogar sem pressão, né, velho? Não, vamos, vamos, vamos. Oficina não tem ouvidão. É bom, é bom. É, sem pressão. Vixe. Mano. Ah, é sem pressão. Sem pressão. Eu vou jogar lá, esse bonequinho, velho. Eu vou jogar de gostar, então, porra. Eu sou um grande apreciador desse boneco aqui, cara. Pena que ele não tem tanto espaço no competiu. Vamos deprimir, então. Sabe quem tá aqui ou em tacão? Catatau, velho. Eu assisti na live, mano. Grande catatau, velho. God, mano. Esse é o cara, velho. Quer dizer? Gente, sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado pelo ganho que Bia. Ontem o RPG foi intenso, foi nervoso. A Bia trabalhou no chat. Tava chorando de ir com o Alan Charles. Catatau, simplesmente catatau. É um prazer, gente, ter vocês aqui, de verdade, viu? Simplesmente, né? É meio louco o Rainbow Six, essa loucura, é um jogo confuso, mas acho que vocês vão gostar. É divertido, é divertido. Vamos lá fazer umas vítimas aqui, né, velho? Mano. Pô, enquanto vocês vão também começar a carregar o adulto Yud aí. Pô, mano. O Yudão falou que tentou jogar, velho. Falou que não mandou muito bem. Ele falou, pô, eu só joguei no PlayStation. Ah, mas aí começou a errar. Começou a errar. Isso aí era de se esperar, né? É verdade, era de se esperar. O cara já mandou essa. Não é por nada não, velho, mas... Pior que ele falou isso mesmo. Vamos lá, botei umas trapzinhas aí, vamos ver no que que vai dar. Vamos ver, né, Itacteira. Ó, é o duo aqui, velho. Duo mais god do oeste, velho. Ai, tem cara na porta principal, hein. Ué, Itacteira, me carrega. Tinha um cara já aqui no vidros. Vidros? Onde é isso? É ali, ó. Tem dois vidrinhos. Já estão bagando o do sapão, Patif. O do sapão? Veio o bang desse sapão. Mas tá fechado o sapão. Não, então não é dele não, Patif. Da porta? Pô, você tá fechado. Eu tô vendo o sled igual tá fechada. Tá em shucks. Tamo em 2. Dando meu ladinho aqui, ó. Tá por baixo aqui esse sled, hein. Tô vendo o pezinho dele aqui, ó. Ai, eu minei, ai, eu minei, eu minei. Podia ter deixado no drone, mano. Ele é a porta principal, tomou vários foguinhos. Peguei o sled. Boa. Que isso? Acho que tem um cara aqui pra as costas, velho. Eu vi porta quebrando. Acho que vai ter escada leste. Boa, André. Valeu pelo PIXT. Tem rapel na parede externa aqui. Tem em cima da gente. Tem, o cara entrou pelo sanduíche. É. Lá em cima. Caramba, go. Nossa, o cara desceu o fundo rasgando, velho. Escada leste lá intacta. Imbana. Imbana morta. Pô, ninguém caiu no Capcom ainda, velho. Tô chateado. Tá em cima ainda? Quem que vocês pegaram? Ah, em cima. Me pegou em cima. Imbana embaixo e Ashe em cima meia-vida, Drizzy. Aquela que você miou. Tá em cima de você. Cuidado. Tá estourando o teto. Já foi as duas cargas dela já. Olha o sapão, ela não abre, mano. Ela tá em cima? Ela te matou de cima? Matou de cima. Matou de cima. Cuidado, é. Tá tudo aberto o teto, ó. Pula aqui, pula. Ela tem que ir pelas escadas, mano. Deve ser essa aí mesmo que ela vai fazer, Drizzy. Ó, apareceu. Ping 1. Nossa. Já tá dentro. Tá dentro do servidor já, mano. É, Ashe, né? Que isso? Mandou o Goku ali, o TP. Matou, ela entrou pra onde? Ela entrou pela porta aqui? Sei lá. Falou, tá pinguei um, pinguei um em cima. Ela tá dando servidor. Olha lá, pingada em vermelho lá. Ah, tá pingadinha mesmo. Ela rushou mesmo. Eu não ouvi espaço mesmo. Ah, deve ter pulado a escada, besta. É, besta? Batiu, destruiu o Capcom. Estão dizendo que eu quebrei um Capcom. É por isso que ninguém caiu no Capcom. Eu quebrei um Capcom. Desceu a milhão na escada. Quanto que eu quebrei o Capcom? Gente, eu quebrei um Capcom. Tá bom. Bom, eu vou jogar aqui de Capcom até acertar o game, mano. Pô, a galera tá falando que o som do jogo na minha live tá ruim. Sabe o que pode ser, hein, Taquiteira? Ixi, velho. Mas tá ruim ou tá mudo? Ah, a galera... Não, a galera tá falando que não tá saindo o som, velho. Então você vai ter que configurar lá no OBS o som sair do seu fone. Porque às vezes isso acontece comigo também. É, pode ser, pode ser. Não tá saindo o áudio do jogo, velho. É um PC só? Ah, já sei. Não tá do? Não, no OBS? Não, não. Não, eu uso a mesma saída de áudio, mas acho que eu sei o que pode ser. Deixa eu tentar configurar aqui, peraí. Sem caô. Sem caô. Sem caô, é. E, ó. Peraí. O que é que se melhora? Pó, rapaziada. Vê sim, velho. Ixi. Vou louco, velho. Por enquanto, só os subs, Rickson. Mas eu vou arrumar esse negócio pra galera fazer. Mano, eu tomo cada gank dos meus cachorros, velho. Que é muito engraçado. Eu tomo uns puta susto do caralho. É, vou em breve vulpar no YouTube, tô arrumando já o canal. Na verdade, ele já tá até arrumado. Eu fico enrolando mesmo. O da janela, quando você aqui vai abrir. Ah, ok. Deixar minhas câmeras aqui, né, velho. Que sinal é F total. Os caras tão falando que tá aparecendo som de rádio em minha live. Nossa. NA áudio, velho. Eu acho que eles vão rushar, hein. NA total, mano. Mano, o cara jogou a ribana. O cara jogou a ribana na barricada, velho. Nossa, que balinha. Vou ter que mutar aqui, guys. Peraí. Vai lá, Midrith. A Ashe curiosa demais, mano. Botar a cabecita? Beleza. Agente inimigo vivo. Vai que eu tô reforçando e ganhando ponto aqui. Vale entrar aqui. Vai mais 10 aqui. Tá aí fora, Drizzy? Tá. Vai pra direita. Acho que ele vai entrar lá pelo raio-x lá, mano. Não sei a qual do que eu pôr. Eu tô aqui. É, alfandigou. Alfandigou. Ele tá quebrando a janela em cima. Quebrou a janela em cima. Relaxa, vez a 1. Quebrou em cima a porta aí. Da... Da leste, eu acho. Tá com você, hein, Tach? Tá comigo, eu acho. Tá, tá. Ele tá aqui na varanda nova. Deixa eu ver. Não. O PC tá fechado. Não vejo ele. Tá pela leste ou varanda? Tá comigo aqui no ping, ó. Vai dronar. Vai dronar. Vai dronar. Me carrega, velho. Aham. Me carrega. Vamos ver. Nem precisa clicar, né, mano. Safe. A escala da live tá falando aqui. O Ale nem jogou esse round, velho. Que parada. God, mano. Onde teve RPG, Tach? Agora é o ataque. Onde teve, foi nervoso. O ar o bagulho. Agora é ficar gostoso. A zeda. Ai, mano. Eu esqueci de soltar meu vídeo. Como eu sou burro. Mega, mega. Mega, mega burro. Attack, velho. Ai, minha mão já tá geladinha. Que bosta. Ai, vou dar uma brincada com flores aqui, mano. Vamos ver o que vai rolar. Mano, será que não tem uma luva que se liga na tomada, ela esquenta a tua mão? Nossa. Imagina um mouse que esquenta a tua mão, mano. Também, velho. Nossa, o mouse. Caraca. Pô, mano. Eu queria aquelas privadas que esquentam a bunda, velho. Vou patentear isso aí, velho. Pô, mano. Aquelas privadas são gordas. Você já viu? Quais que esquenta a bunda? É, mano. Pô, isso aí é maravilhoso, velho. No frio, uma das piores coisas que tem é sentar na privada, velho. É mó bom sentar na privada geladinha, mano. É, a Drizzy gosta da privada gelada. Não dá pra entender, né? Nossa, eu adoro sentar na privada geladinha, velho. Aquela que você encosta por etapas, tá ligado? Isso. Exatamente, velho. Aquela mesmo. Deixa eu ver aqui. Ih, os caras pegaram o Kepka também. É. Copião que fala, né? Copião. É, os caras viram... Pô, o boneco é... Esse é o Kepka, mano. Esse boneco... Esse é o Kepka, esse boneco é o Kepka. Olha, esse aqui, realmente... Desculpa, esse... Os caras estão de Kepka, meu caralho. É, esse é minha? É, esse é minha? Ah. E é, esse. Tem homose no PC bem aqui na janela. Na var... Os caras vão fazer aqui, né? Na janela não, na... Esse é o da mesa, esse é o da mesa. Pega a pixel lá pro descanso. Esse está a bachassa. No pingue. Continua ali. Abri a porta aqui nele. Ele está marcando a porta do descanso. Desceu, está no quadrado, agora do PC. Ele está em choque aqui no quadrado do PC. Onde que ele está, onde que ele está? No quadrado do PC aqui, no pingue. Estou dentro, guys. Mano, eu vou jogar um carrinho lá. Cara, nem influenciaram, velho. Está ali ainda. Está aqui ainda. Vem sendo o alçapão agora aqui do PC. Agacha. Desceu. Não, está ali ainda, está ali ainda. Pegar. Mano, os caras não arremassaram, velho. Olha o carrinho aí. Pegaram, Felipe? Pegaram, pegaram, pegaram. Peguei, peguei, peguei. Mano, dá pra entrar no bombear de boinha, hein? Ah, mano. Opa, deitei um cara no carrinho, hein? Deitou, deitou um cara no carrinho, deitou um cara no carrinho. Ah, aí sim, hein? Ah, espera aí, espera aí. Espera, espera. Deixa o carrinho chegar. Cadê ele? Está morto. Cadê ele? Tem mais um ali no mesmo lugar, mesmo lugar, Alain. A gente que está... Mesmo lugar, mesmo lugar. Espera aí. Mata no carrinho. É de novo. Mais um carrinho, ó. Mano, isso aí é histórico. Eu nunca vi essa aqui no carrinho, velho. Mano. Cadê esse cara cheio? Está ali, está aí, vai, vai. Aí, vai. Caralho. Esse cara, velho. Ei, ei. Ele continua ali. Ah, não, velho. Esse maluco está doido para fazer esse clutch, hein? Está aqui, acabou de passar no pingueiro. Ele está no corredor, mano. Agora que existe. Está aqui com o principal. Boa. Aí, God, velho. God e carrinho, mano. Caraca, God e carrinho, mano. O carrinho deitou o cara, velho. Que isso. Você explodiu ele pela porta, Alain? Ou você jogou em cima dele? Não, mano. Eu fui quebrar o negócio da entrada ali, velho. E peguei o cara sem querer. Totalmente sem querer, velho. Pegou na jarra dele. Vamos ver se eu consigo... Arrumar o... Não. E aí? O que é isso?